Tá aí o momento que todo mundo esperava, que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E pra torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora, é agora. É a taça, capitão. Vibra demais com o título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça e fez de tudo pra conquistar. O time mostrou. Aplausos Toda rapaziada pra foto, flashes e mais flashes, eles são os campeões da copa. É um momento de descontração, de celebração, tem que festejar mesmo. Aplausos Apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora. Bora, Vilani. Livre, pode bater na área. Pra fazer o gol. Bateu pra fora, ele encheu o pé, tava perto do gol, Caio. Não precisava. Hum, que pena. Tá sentindo, parece lesão muscular. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Mandou curto o escanteio. Tenta proteger, usa o corpo. Gol! Placar aberto, mereci. Vem a batida pro gol. Pega o goleiro. Boa defesa. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chega... Bola alçada, no tumulto. Gol! De cabeça! Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola. Pra fora! Ele tentou o golaço, Alabebeto pegou ela no ar, bateu pra fora, Caio. Grande. Que lance, que fila! Pra fazer! Pra fora! Abusado, folgado, ele toca de cavadinho, a bola passa, Caio. Enfia a bola, pra correr. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável, ele foi buscar. Saiu o escanteio. Gol! Gol! Chegou a bola, a chance. Gol! Gol! Legenda por Sônia Ruberti